Música Candidato Presidente da República Constancio Pinto, Rússubapoyantes Município Aileu, atufo voto confiança bania, rodebele lidera Estado de Dané. Senhor, passamos, fico! Viva! Candidato Presidente da República, o número sorteio salvo resenhida, e a quarta semana lançando a campanha eleitoral Badala-Ulup, o Comissão Política e o Mercado Aileu, o Pós-Administrativo Aileu-Vila, Constancio Pinto Aliasteros, rússubapoyantes Município Aileu, atufo voto confiança bania, podesai Presidente da República, baperiodo Riuroron Resenrua, tortinam Riuroron Resenritu. Constancio Promete, baira eleito, baira se festado, se coordena o governo, a total prioridade da educação, a rússubapoyantes ira escola e ira Iliur, não é vai ir a fila mai, baira desenvolver nação idaneja. Além disso, coordena o governo, o sistema saúde, na infraestrutura, a Iliu-Iliu e o município e a Iliu, atufo ela facilita, dia que a Iliu, a comunidade de Siraá. é o objetivo independência, a comunidade de Siraá. Muito obrigado. Obrigado. A decisão política deve desenvolver o Timor-Leste. O presidente declarou que ela ia imponer esse objetivo, mas deve ser visto ao último governo, por instituições. O governo do dia pode ir ao plano no programa, deve responder para o povo do dia. Susa Lornor. O coordenador Aileu, o candidato presidente da República, Constancio Pinto, Celestino dos Santos, que suba apoiante Sira, atu vota para o candidato do número sorteio, sendo que Constancio Pinto, e que Constancio Pinto ainda tem por resistência, participou na clandestina, onde liberta Rai e Danei, não agora tem por baixo. O coordenador Constancio Pinto, participou na unidade, frente todo, frente armada completa, frente clandestina, e frente armada concluirá. Nem é o mamãe, e é o arreglado. Halei, pá, parte ser negrado para aí. Comigo, está pronto, e está, pode tocar coelho, para o Dr. Constancio Pinto. Inter-ambiçador Dr. Constancio Pinto, e a capacidade de refiar, a relação de arreglar o dia, o nosso conhecido, e a noção de acervo. Também é o que convida, e tem uma jovem de cita, e tem uma jovem de cita, e agora, e agora, o nosso conhecido por um março, que é da lua que ataca, e tem um voto, e depois vai ir ao número, o nosso conhecido. A fua em comisio, O candidato presidente da República visita a nós negociantes e a Mercado Laran, pode encorajar a negociantes e a Belefovotos, nós, Bania, e a eleição e a lorança no recense a fula em março. A atividade de campanha eleitoral é a observação do Observador Internacional União Europeia, CNE Nacional, no município Aileu, não é a segurança do Pentele, município Aileu. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, GMN.